Os golpistas do falso depósito haviam escondido o trailer na zona rural da cidade de Viamão. Para chegar até o endereço, a polícia precisou juntar muitas informações, depoimentos e câmeras de segurança, como essa instalada na Avenida Manuel Elias. A vítima, uma mulher, só colocou o trailer à venda porque precisava do dinheiro para fazer uma cirurgia. Ela colocou a venda, veio o dinheiro, aquele depósito, se não for até o final para ver se dentro daquele vlog tinha dinheiro, as pessoas se iludem, olham na conta e entram no depósito, vão entregar o meu bem. E essa agilidade, entregar o meu bem e o depósito, é o que fazia o golpe ser positivo. Logo, logo eu já pegava e desaparecia o controle do golpe. Os policiais que participaram da ação relataram que a vítima ficou muito emocionada ao receber o trailer de volta. Agora, a polícia vai iniciar outras fases da operação Chequemate com o mesmo objetivo. Isso porque, após a repercussão da notícia, outras pessoas procuraram a delegacia para registrar ocorrências de casos muito parecidos. Nós recebemos um monte de telefonemas, de vítimas que não sabiam como estavam os seus procedimentos, haviam registrado, não receberam mais de volta os bens, e nós temos bens inimagináveis, bens que a gente não esperava que pudessem serem obtidos através de golpes. E para isso eles usavam, a dimensão era tão grande que para isso eles usavam até guincho, para carregar esses bens. Mas nós já ficamos sabendo que tem chopeiras, que tem uma lancha. Logo depois, me ligaram e disseram, olha, eu tive um golpe parecido que me levaram à minha lancha. Nós não vamos deixar impunes e vamos tentar trazer as suas vítimas, os bens, novamente.